Esse livro aqui é do Léo Cunha, da editora Nova Fronteira, ele se chama Cantiguamente. Eu vou ler um texto dele aqui pra vocês, bem pequenininho. Chama Castigo. Pode me prender no quarto, eu saio pela janela. Pode trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Do Léo Cunha, Confusão. Todo dia eu me atrapalho, se existe dente de alho, alho tem olho também? Como será esse olho, o olho que o alho tem? Será olho amendoado? Será olho de neném? Será olho paspalho? Parece o olho de alguém? Será olho esbugalhado? Ou assim eu embaralho alhos, olhos e bugalhos?